Já alunos de uma creche em Biguaçu estão preocupados, viu? O problema lá é a segurança, segundo eles. O piso do refeitório cedeu. E a cada dia aumentam as achaduras em salas de aula. O problema não é nenhuma novidade para eles, mas a questão é que se agravou nos últimos meses. Olha isso aqui. O Centro de Educação Infantil Recanto Feliz atende 290 crianças de vários bairros de Biguaçu. São mais de 30 anos de história. Começou com uma estrutura de madeira, depois esta parte de alvenaria e há 15 anos foi ampliado. A estrutura é grande, mas necessita de uma reforma urgente. Nas salas tem rachaduras cada vez maiores e o piso do refeitório cedeu. As fotos foram encaminhadas por pais de alunos. Hoje de manhã, nossa equipe foi até o local. Queríamos filmar os problemas existentes, mas não permitiram que passássemos da sala da direção. Eu tenho um recado da Secretaria da Educação que na realidade não posso autorização de margem aqui, infelizmente. As rachaduras estão aumentando cada vez mais e o piso cedeu bastante. Devido às enchentes, a gente precisa de reforma sim. A Prefeitura justificou que a reforma ainda não começou por conta da dificuldade em encontrar um local adequado para atender as crianças durante as obras. A Secretaria de Educação garantiu que em poucos dias vai apresentar uma solução e que a reforma estará pronta até o início do próximo ano. Aquela creche já passou por uma reforma e vai passar novamente por uma outra reforma. Essa solução teremos já semana que vem, gostaríamos que vocês viessem aqui para nós contarmos pessoalmente essas soluções. Nós já temos avaliações estruturais, já temos avaliações dos nossos engenheiros e estamos em busca de solução. Mas eu gostaria também de fazer um convite a RIC. Se o problema existe e a solução está encaminhada, por que não permitir a nossa entrada na creche? Porque nós queremos que vocês mostrem a nossa creche, a nossa creche bacana, a nossa creche bonita. Nós não estamos escondendo nada. O que nós queremos é preservar a imagem de quem está lá. Nem a parede, especificamente a parede, sem mostrar nenhuma criança. Nós temos autorização de imagem e nós vamos respeitar isso. Para a reforma tem que retirar as crianças de lá. Sim, não tem como nós fazermos uma reforma com crianças dentro. Até lá as crianças estão seguras, tendo aula lá. Com toda certeza, até porque esse problema vai ser resolvido logo.